Calma aí, rapaz Já são outros tempos e não cabe mais Navegar por essas nuvens eu também achei Que era fácil, me joguei sem calcular Talvez fosse alto demais Posso te prestar O meu rascunho vai te ajudar Eu anotei em cada ponto que passei Mas vale ressaltar Que não vai ser tão fácil encontrar Eu não achei e até hoje ainda procuro Calma aí, rapaz Se descobre o quão longe pode chegar Logo depois de desistir Eu já me enganei Por achar que era fácil me atirei Talvez fosse alto demais Posso te prestar O meu rascunho vai te ajudar Eu anotei em cada ponto que passei Mas vale ressaltar Que não vai ser tão fácil encontrar Eu não achei e até hoje ainda procuro Eu não achei e até hoje ainda procuro Posso te emprestar, o meu rascunho vai te ajudar Eu anotei em cada ponto que passei Mas vale ressaltar, que não vai ser tão fácil encontrar Eu não achei, e até hoje ainda procuro E aí E aí E aí